As pessoas têm se perguntado qual é a idade do Nicolas Ferreira. Pois é, Nicolas Ferreira é deputado federal e veja só, você acha que ele tem quantos anos? Será que ele tem 30 anos? Será que ele tem 25 anos? E aí, qual será a idade dele? Bem, isso é uma questão que muitas pessoas têm perguntado na internet, né, qual é a idade do Nicolas. Mas vamos lá, o Nicolas Ferreira, a gente sabe que ele é uma ótima pessoa, tem ganhado prestígio e carinho de milhares de pessoas e ele ama, assim, o seu país, que é o Brasil. Então, olha só, vamos lá que eu vou estar te falando agora qual é a idade do Nicolas Ferreira. Veja só, isso é curiosidade que todo mundo tem. Então, o Nicolas, ele nasceu ali em 30 de maio de 1996. Então, a gente vê aí, né, que desse tempo, deu até os dias de hoje, o Nicolas vai ter aí, exatamente aí, 27 anos. E aí, você sabia disso, que ele tinha 27 anos? Bem, acredito que algumas pessoas deram mais idade pra ele, outras deram menos, mas a idade do Nicolas é 27 anos de idade. novo ainda, uma nova carreira política aí lá frente e um bom serviço aí para prestar para a sociedade. E aí, você gostou do nosso vídeo? Comenta aí, já deixa o teu like e o teu comentário. Se inscreve no canal e até o próximo.